E olha quem tá aqui com a gente pra bater um papo, é ele, Jorge Machado. Vamos falar do que Jorge Machado hoje? Bom dia! Olá, Vanusa Coelho, muito bom dia pra você e bom dia pra quem tá em casa. E aí, final de semana chegando. Pois é, o Enem aí já tá batendo a porta, a gente tem informações sobre isso também. Então, vamos lá, o que você traz aí pra gente? Mas antes de trazer as informações sobre o Enem, Vanusa, a gente vai falar sobre um outro assunto que é a renovação de matrículas na rede municipal de ensino. Então, atenção, pais e responsáveis, pois vocês já podem fazer essa renovação pra o próximo ano, tá, Vanusa? Já começa em novembro essa renovação. Lembrando que ela vai acontecer em duas etapas. Tanto pra alunos que desejam renovar nas escolas municipais pra mais um ano, como também pra transferência. E esse processo já começa a partir do dia 13, segundo o calendário definido pela prefeitura, tá, gente? Então, a ação aí pra ensino fundamental, ensino médio, tá bom, gente? Ensino até o quarto ano também. Então, assim, também tendo o quinto ao nono ano. Então, essas renovações já podem ser feitas. Outra informação também importante sobre essa questão da renovação de matrícula, Vanusa, são os documentos necessários, tá? Lá no Portal Dia, a gente tem essa documentação, onde é necessário a gestão educacional, o GED, o NIS também, que é o número de identificação social desses pais que vão fazer essa matrícula. E sobre o aluno, é uma foto 3x4 atualizada, certidão de nascimento, CPF do responsável ou legal do aluno. E, claro, o laudo comprobatório para alunos com necessidades especiais, tá bom, gente? Então, mais uma vez, do dia 13 ao dia, até o dia, é, a partir do dia 13, na verdade, essas matrículas já vão poder ser feitas nas unidades municipais. Então, assim, toda a documentação necessária está no Portal Dia.com, como vocês podem acompanhar agora na tela, tá bom, gente? Então, não perde o prazo, já que esse período ocorre muito rápido, tanto de renovação como também de transferência dos alunos das escolas municipais aqui de Terezinha. Vanusa. Muito bom! E agora, ainda falando de educação, nós vamos agora para o Enem, né? Pois é, Vanusa, o Enem já acontece nesse domingo, também as provas dia 5 e 12, né? Agora de novembro. E a gente vai falar sobre agora o policiamento, tá, Vanusa? Porque mais de 800 PMs vão reforçar a segurança nesses dois dias de aplicação de prova aqui no estado do Piauí, tá? Lembrando que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, os agentes já vão estar nas ruas a partir de 7 horas da manhã do domingo, dia 5, data que acontece aí a primeira etapa das provas, tá? E aqui no estado do Piauí serão 288 locais de aplicação do Enem e para dar segurança, aí 810 policiais militares já foram deslocados para fazer as ações preventivas do Enem, tá bom? A gente conversou com o Departamento Geral de Operações da PM, que informou que toda essa ação vai acontecer de forma conjunta, tá, Vanusa? E vai envolver outros policiais também que fazem aí parte do sistema de segurança pública do estado do Piauí. E além disso, Vanusa, o Enem 2023 vai ter aí uma segurança reforçada, tá, para que os alunos se sintam mais seguros nesses locais de aplicação de provas e foi montado todo um cronograma da polícia militar justamente para passar essa sensação de segurança, tá bom, gente? Só lembrar que aqui no estado do Piauí, Vanusa, quase 100 mil inscritos, tá bom, nessa primeira etapa, que é 12% maior em relação ao mesmo período do ano passado. E lá no Portal Dia.com a gente fez um compilado de várias outras matérias, a gente trouxe aqui no início da semana, como, por exemplo, assuntos que podem eventualmente cair como temas da redação, a gente também explorou outros temas da prova também, então todo esse compilado que a gente fez está no Portal Dia.com. E aí, qual é a tua opinião, qual é a tua dica relacionada ao tema desse ano? Eu acho, Vanusa, que pode estar relacionada um pouco sobre a inteligência artificial. Todo mundo está falando isso. A gente falou muito sobre isso esse ano, tá bom, e a questão da tecnologia sempre cai, então eu acho que está mais voltado para essa área da tecnologia. Eu acho que na saúde pode sair alguma coisa sobre ou doação de órgãos, ou a questão mesmo do transfusão de sangue, né, no caso, doação de sangue pode ser um dos temas que podem cair também. Mas eu não sei porquê, eu ainda continuo com a história da saúde mental, e ainda continuo com os alimentos, não sei porquê, não sei porquê. Mas, assim, a inteligência artificial é algo que chama bastante atenção, né, todo mundo está falando, todo mundo está dizendo aqui, vamos ver aí, né, vamos ver aí. Guerra, só uma pessoa falou, eu acho que está muito recente, está muito recente, está muito... É, pode ser que mais, a não ser que sejam outros assuntos, né. Mas, eventualmente, essa questão de conflitos, né, entre países podem estar dentro da prova, mas não acho como um tema específico para a redação. Verdade, mas, ultimamente, é como, é, realmente pode acontecer a questão da inteligência artificial, porque é o que mais fala, em todos aspectos, inclusive até dentro da política, né. Quantos aí nas redes sociais dizem aí que a gente... Ei, Lula, tu está aí mesmo? É você mesmo, né, as pessoas falam tanta coisa nas redes sociais que a gente fica até naquela, né, o que a inteligência artificial é capaz de fazer, inclusive os robôs aí fora, em outros países, né. Pois é, e aí, Vanoso, a gente vai acompanhar, lembrando para você aí do outro lado, a gente vai fazer uma cobertura completa do Enem 2023, tá bom, desde as primeiras horas da manhã até a abertura dos portões, que vai começar a partir de 12 horas, 12 horas, né, no caso, meio-dia, horário de Brasília, e também sobre o tão aguardado tema, né, da redação, no domingo a gente vai fazer essa cobertura completa aqui no Sistema Dia de Comunicação e, claro, para você conferir, além, claro, de você acessar o portal dia.com, você pode acompanhar o arroba Sistema O Dia no Instagram, porque a gente vai publicar tudo por lá. Tá certo, então. Então eu te espero aqui na segunda-feira, até para a gente comentar. Isso. Eita, vamos ver como é que vai ser, né, a gente vai ter, vamos ter uma professora aqui também falando sobre o assunto, no ano passado ela acertou, vamos ver se esse ano ela acerta também. Vamos lá. Muito bom.